No vídeo de hoje eu vou falar o que é realmente ser um gerente de produto e por que Steve Jobs pra mim é o gerente de produto máximo. Muita gente me pergunta o que é ser um gerente de produto. Gerente de produto é a pessoa que coloca todas as ideias de um conceito, de algo que você quer criar até chegar a esse produto no mercado, gera toda cola em volta disso. Então entende o mercado, desenha junto com a engenharia ou com quem vai desenvolver o produto qual que é o objetivo, qual que é o problema que está sendo resolvido, qual que é o mercado que vai atacar, como vai ser a estratégia de marketing. Isso é o que faz o gerente de produto. De empresa pra empresa, muda um pouco isso, porque quanto maior a empresa, mais segmentadas são as coisas. Então tem empresa que o gerente de produto acaba fazendo do início ao fim desse processo, desde o processo de entender o mercado até colocar o produto no mercado, até o produto final. E tem empresas que são tão grandes, tão grandes, que o gerente de produto cuida na verdade realmente de entender o mercado e criar uma especificação de um produto pra alguém realmente entregar no final. e essa pessoa é envolvida no meio desse processo, mas basicamente ela só faz o conceito e a visualização do mercado e aí tem tanta gente envolvida que tudo isso acaba sendo mais diluído. Mas a hora que você entendeu mais ou menos o que é o gerente de produto, pra mim qual que é o maior desafio do gerente de produto? O maior desafio do gerente de produto é que na verdade, se você parar pra entender o que está acontecendo no mercado e você tentar conversar com os clientes ou conversar com quem vai usar o teu produto, muito provavelmente você vai parar a inovação. Por que que acontece? As pessoas que usam um produto, na maior parte das vezes, elas só conseguem ter uma visão muito de curto prazo da inovação. O usuário em geral, ele tem uma visão de curto prazo da inovação. E eu posso dar um milhão de exemplos aqui, mas pra mim o gerente de produto máximo é alguém que nunca foi gerente de produto que é o Steve Jobs, tá? Por que que eu digo que o Steve Jobs é um cara que, na minha opinião, maior gerente de produto que eu já vi, né? E é engraçado porque antes de eu ser gerente de produto, eu li a biografia dele e eu vi o cara como um grande CEO, eu vi o cara como isso, o cara como aquilo. Primeira vez que eu li o livro. Se eu ler o livro dele hoje de novo, eu tenho certeza que a visão que eu vou ter vai ser exatamente o contrário. É que ele realmente foi o maior gerente de produto de todos os tempos. E por que que eu digo isso? O que que você espera de um CEO? Você espera que o cara vai falar com o investidor, que o cara vai entender onde investir o dinheiro, que o cara vai ter pessoas que vão dar pra ele qual produto deve ser criado, como de que jeito, qual mercado atacar, que um CEO vai cuidar de RH, um CEO vai cuidar de comunicação, um CEO vai cuidar de marketing, um CEO vai cuidar de vendas. Você pensa nisso, que isso é um CEO, né? E o Steve Jobs, na verdade, ele é um gênero de produto. Por que que eu digo isso? Deixa eu dar o exemplo do iPhone, né? Se você perguntasse pra qualquer usuário de telefone e celular antes do iPhone ser criado e você perguntasse assim pra algum usuário o que que você quer num telefone? A primeira coisa que um usuário ia dizer ia falar assim eu quero um teclado bom. Por isso que a BlackBerry era quem mais crescia naquele momento. A segunda coisa que as pessoas falavam é que queria uma bateria que não precisasse carregar, que durasse o maior tempo possível. É onde a Nokia ganhava mercado. Então a BlackBerry ganhava com o teclado e a Nokia ganhava com a capacidade da bateria. Mas a capacidade da bateria que era de alguns dias, você realmente precisa de um telefone de alguns dias, você pode carregar o telefone todo dia à noite, né? A terceira coisa que acontecia é que a Apple tinha um produto que era o iPod que estava liderando com milha, assim, com uma distância absurda o segundo, o terceiro, o quarto tocador de MP3 no mercado. Então, quer dizer, existia um produto que era fantástico, que era o iPod que você não quer canibalizar nas vendas, você não quer que reduza a venda dos iPod, você quer vender mais iPod, mas na verdade o iPhone, se você parar pra pensar no iPhone, o iPhone ele canibaliza a venda de iPod. A quarta coisa que o iPhone tem que é fantástico é simplesmente câmera. Naquele momento, câmera não era vista como uma coisa tão importante nos telefones, né? A forma como você visualiza as imagens e tal. E o quinto é que celular naquela época tinha o app, né? Não tinha internet de verdade, não tinha um browser de verdade. Você tinha que desenhar a tua página web pra rodar no celular, né? Então, você criava essa página web em um app ou você criava uma página HTML que foi desenvolvida pra rodar num celular. E a Apple veio com o iPhone com um full browser, né? Com um browser de verdade. Um browser que era exatamente o mesmo browser do desktop. E aí, a sexta coisa, trouxe um sistema operacional de verdade no iPhone. Quer dizer, pegaram o macOS, que na verdade é uma versão de Unix, né? Então, pra você que não sabe o que é Unix, Então, pensem que Linux é a versão simples do Unix. Então, o macOS é baseado em Unix. Então, basicamente, eles exportaram a versão do macOS, quer dizer, um Linux, vamos colocar dessa forma, um Linux pra dentro de um celular que também foram super inovadores, tá? Então, se você parar pra pensar, essas seis coisas que eu falei, se você perguntasse pra algum usuário, você nunca teria um iPhone. Nunca. Você teria um Blackberry, que talvez toque música, e que talvez tenha uma câmera mais ou menos. Isso seria o telefone perfeito se você perguntasse pra um usuário em 2006, né? Em 2006, que foi anunciado o iPhone, né? 2006 ou 2007? 2007. Então, isso seria um telefone perfeito. E o Steve Jobs, como gerente de produto, foi isso que ele fez pelo iPhone. ele entendeu que existia um mercado, ele entendeu que tinha que ter inovação, ele entendeu que, na verdade, tudo que as pessoas estavam pensando que elas precisavam, elas realmente não precisavam. Elas não precisavam de tudo aquilo ali, elas falavam de outras coisas, né? Vou dar um outro exemplo. Vou dar um exemplo, por exemplo, do veículo elétrico. Se você pegar veículo elétrico, a primeira coisa que as pessoas falam, quando falam de carro elétrico, as pessoas falam de autonomia. Autonomia, autonomia. Eu quero um carro que tenha 400 km de autonomia. Eu quero um carro que tenha 500 km de autonomia. Eu quero um carro que tenha 700 km de autonomia. É isso que se fala no mercado se você perguntar para um usuário que vai comprar um carro elétrico. Quando, na verdade, isso não importa muito. O que você quer de verdade é que a pessoa carregue o carro em casa. Então, se você quer ser realmente inovador no mercado de carro elétrico, o que você quer fazer, na verdade, não é que você tenha um carro que tenha 400 milhas de bateria. Você quer ter uma rede de recarga extremamente rápida, extremamente rápida, quando você consegue carregar o carro, sei lá, 50% do carro em 10 minutos. E você quer, por exemplo, criar uma tecnologia de painel solar para instalar na casa das pessoas. Porque se você tem um carro que tem 200 milhas de autonomia, ou se você tem um carro que tem 400 milhas de autonomia, e você carrega o carro todo dia em casa, não tem a menor diferença. Então, por exemplo, pega o meu Tesla. O meu Tesla tem 200 e... 207 milhas de autonomia. Quando eu comprei, que foi o meu primeiro carro elétrico, a minha visão de usuário, minha visão de usuário, é que eu precisava de um carro que tivesse 300 milhas. Mas aí eu fui, li, 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 e eu vi que 200 milhas é mais do que suficiente, porque eu posso carregar o carro todo dia na minha casa. A Porsche, por exemplo, está fazendo, na minha opinião, algo super certo. E a Volkswagen também. eles estão focando em ter carros com uma bateria que vai ser menor do que a do Tesla, menor em capacidade total. Mas a Porsche, por exemplo, ela está focando em... De 100% de bateria a 0% de bateria, você vai ter sempre a mesma performance do carro. Que isso é um problema, por exemplo, que a Tesla tem. A Tesla, quando o carro está com a bateria 100%, você consegue, basicamente, toda a capacidade energética da bateria, mas quando a bateria está reduzindo para níveis abaixo de 20%, você não consegue mais, por exemplo, fazer aquele Ludicrous Mode, aquela aceleração mega e hiper rápida de dois e poucos segundos, se você está com menos de 20% de bateria, porque você não consegue extrair os mesmos kilowatts por hora de todas as baterias ao mesmo tempo. Então, assim, a Porsche foi para um lado que é totalmente diferente. Só que a Tesla, quando criou o produto, precisava criar um produto que as pessoas achavam que elas queriam, ou senão elas não conseguiriam criar um mercado. Então, para tentar passar no final, o que é o gênero de produto no final de tudo isso aqui, o gênero de produto bom, o cara que é bom de verdade, ele olha o mercado e ele não entrega para o mercado o que o mercado está pedindo. Ele entrega para o mercado o que o mercado precisa. É isso que faz o gênero de produto ser realmente bom, porque as pessoas, no final, elas não sabem o que elas querem. Eu vou dar dois exemplos de dois CEOs que fizeram afirmações que são realmente o que é um gênero de produto. O Henry Ford disse uma vez que se você perguntasse para os consumidores, naquela época, antes do carro, o que eles queriam, eles falam que eles queriam um cavalo mais rápido, antes do carro. Então, as pessoas tinham carruagem, se perguntasse para elas o que elas queriam, elas diziam que elas queriam um cavalo que fosse mais rápido e que talvez parasse, deixa eu arrumar o foco aqui, e que talvez parasse menos. Então, isso que as pessoas queriam naquela época. E o Steve Jobs disse uma vez que essas pessoas realmente não sabem o que elas querem, igual o Henry Ford. Então, basicamente, você tem que entregar para as pessoas um produto final que elas consigam usar da melhor forma possível, porque, na verdade, as pessoas que estão consumindo um produto, elas só conseguem entender a evolução, qual que é a próxima etapa. Então, se você perguntar, por exemplo, para alguém o que ele quer no próximo iPhone, no iPhone 12, eles vão falar que eles querem uma bateria melhor e uma câmera melhor. É isso que as pessoas vão querer, se você perguntasse para elas hoje. Se você perguntasse para as pessoas antes de sair o iPhone X com o Face ID, o que elas queriam, elas iam falar que elas queriam uma tela maior e uma câmera maior. Elas não queriam o Face ID. Eu, por exemplo, hoje não consigo pensar num telefone que não tenha Face ID. Na minha opinião, de todas as inovações do iPhone, nos últimos três anos, o Face ID é com certeza a melhor delas. Realmente, muda a forma que você usa o telefone. Você não tem mais que ficar colocando a digital ali. parece um negócio bobo, mas às vezes você saiu do banho e está com a mão molhada de tal, uma pessoa tinha que botar a senha. Toda hora tinha que botar a senha. Com o Face ID, você basicamente não bota a senha. A única vez que você realmente bota a senha é quando o telefone está assim na mesa e você está com o rosto aqui e você quer desbloquear o telefone, você tem que levantar o telefone. De resto, funciona tudo. Perguntar para mim, quando eu aceitei esse emprego, não esse emprego, mas emprego anterior a esse, eu sabia o que o gente de piloto fazia de verdade? Vou dizer para você que eu não sabia. Eu vim para cá com todo esse background, toda essa experiência de vendas e vim para cá para ajudar a desenvolver um produto. Eu era tecnicamente capaz, eu tinha uma visão boa do mercado, mas não tinha a menor ideia do que fazer um dinheiro de produto. E hoje eu posso falar que eu conheço bem, eu sei como funciona e eu realmente, eu acho que eu nunca tive um trabalho tão prazeroso na minha vida. Eu sinto falta de vendas, eu sinto falta de estar na frente do cliente todo dia, mas o gerente de produto de verdade, aquele cara que é bom de verdade, o cara enxerga do começo ao fim. Então se eu fosse parar e pensar num telefone, um gerente de produto de verdade, num iPhone, deveria ser capaz de entender o mercado, pensar como esse telefone vai ser apresentado na loja, como que vai ser a caixa, qual vai ser a funcionalidade, qual vai ser o diferencial, como vai ser o preço, como vai ser logística, como vai ser o forecast, quantos aparelhos você vai vender para poder preparar a supply chain, preparar a produção desse produto, se você vai querer fazer vazamentos do produto de forma antecipada, como por exemplo um teaser, ou se você vai querer realmente vazar isso na imprensa para ganhar momentum, que a gente fala, ganhar aquela vontade de que as pessoas têm de comprar o produto antes do produto realmente ser anunciado, ser lançado, como vai ser a conferência que você vai apresentar o produto. então fazer parte de tudo isso como agente de produto é um negócio único, você sentar com um vice-presidente ou um presidente da empresa para falar sobre o seu produto, que o teu produto vai trazer uma receita enorme para a companhia, é uma coisa fantástica, você consegue ter conversas de altíssimo nível, altíssimo nível com as pessoas quando você é um agente de produto que você realmente tem a visão do todo. Outro fator interessante para poder fechar esse vídeo é que se você pegar dos grandes CEOs do mundo, boa parte deles já passaram por gerente de produto em algum momento da carreira, tá? Vários, tá? Então, principalmente aqui no Vale do Silício, a maior parte dos presidentes de startup foram gerente de produto um dia, por quê? Porque é o cara que tem que entender o mercado, tem que entender o produto, tem que entender como vender isso e tem que interagir com a engenharia para poder entregar aquele produto e aí esse cara vai ganhando cada vez mais background financeiro de conversar com o investidor e esse cara vai crescendo e muita startup aqui no Vale do Silício os presidentes não são CEOs de formação, são gerentes de produto como formação, vamos assim dizer. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dá aquele like, faz um comentário, você não sabe o que comentar, escreve aqui embaixo paralelepípedo, inconstitucionalissimamente, escreve qualquer coisa que aí o YouTube joga para cima, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.